O município de Fazenda Vila Nova, localizado a 93 quilômetros da capital gaúcha, completou 27 anos de emancipação política. E em homenagem a essa data, nós fomos conhecer os primeiros agricultores que desbravaram o município com o Fira. Uma semana, eu acho que até que faz um pouco. Para ir e voltar. Até ir e voltar. Ele, nem sei como eles foram para lá, acho que no ônibus. Naquela época, eles subiam aqui por Postas Antas, Maratá e Proxí. Proxí, chegar em Montenegro. E veio rodando com esse tratorzinho, né? Isso levou algum tempo até que ele chegou em casa. E a mãe aqui preocupada, preocupada. Porque ele levou dinheiro junto, ele podia ter sido assaltado, ele não tinha notícias, até que um dia ele arrancou aqui para dentro com o tratorzinho. Quem ouve a empolgação com que Hélio Figenbaum conta as histórias do passado, muitas delas envolvendo a sua mãe, a Dona Ivone, e ocorridas há 50, 60, 70 anos atrás, tem algumas certezas. Uma delas é a de que foi trabalhoso. Outra foi a de que valeu a pena persistir. E uma terceira é de que as memórias também são aquilo que nos forma. Fazenda Vila Nova está completando 27 anos de emancipação política. Mas as famílias pioneiras do município são anteriores a esse período. Muitas delas contribuíram para, de forma quase literal, desbravar as terras ainda nuas. Ajudando a construir a cidade, as suas estradas, consolidando a agricultura e fortalecendo o setor primário do município. Hoje responsável por cerca de 78% do PIB. Era tudo diferente. A terra aqui era só formigas. Era tão alto aqui. A saúra morava aqui. Numa cidade atrás, usavam 130 quilos de veneno acênico no primeiro ano, até que nós matavam toda a formiga aqui. E não crescia mais nada. A terra era dos meus sogros. Eles tinham dafona e só plantavam mandioca. E até que não crescia mais nada. Eu era acostumada a plantar milho e tudo. Aí plantei uns quadrinhos de milho ali. Cresceram sempre, ficaram amarelinhos. Pois é, a suzinha morreu. Não crescia. A tuba não existia naquele tempo ainda. Isso era difícil. É como a situação está difícil. Meu pai se obrigou a trabalhar fora, né? Trabalhou de pedreiro e tal. Sim. E a mãe ficou se virando sozinha bastante, né? Dona Ivone e seu hélio produzem leite, milho e soja. E hoje possuem uma propriedade bem estruturada, modernizada para realizar as suas atividades. O que não lhes impede de olhar com carinho para o passado, para os maquinários e para a estrutura daquela época, que os fizeram chegar hoje aos 90 animais com uma produção média diária de cerca de mil litros de leite. Outras famílias, como as de Angélico e Ilásia Peter, também recordam momentos de décadas atrás. Aí a minha mãe fazia queijo, né? Não tinha leiteiro. E aí fazia manteiga para vender. E aí o primeiro leiteiro foi de caroça, né? Foi de caroça, né? Minha mãe e meu pai já foi de caroça, né? Aí depois eu um pouco, eu fui de caroça ainda. Eu e a minha mãe fomos levando leite na estrada com balde, né? De caroça, né? Com balde, né? Carregado de caroça, para levar na glória, né? E aí depois o primeiro leiteiro foi o Ilai Roof, então, né? Era muito diferente, seu Angélico, no começo, assim, em relação a hoje, por exemplo? É, sempre a mesma coisa, assim, né? Sempre lutamos, né? É, sempre lutamos, né? Mas eu digo assim, dona Ilásia, a forma de trabalhar, por exemplo? Sim, era tão chuteado. Minha, nossa. Hoje é tudo com maquinário, assim, né? Naquela vez era tudo a braço, né? Aduo, orelha, tudo a braço. Tudo a caro, né? Para tirar o leite é diferente? Vocês trabalham com leite ainda hoje, então? Mas do início nós tirávamos o leite à mão, né? À mão, você ganhava. 50, 60 litros, à mão. Até 80 litros tirávamos à mão, aí comecei uma máquina. Em 74, comprimos a máquina, a ordem adeira, né? Em 74, em 74. Mas aí não tinha força, não tinha luz, né? Luz tinha, luzinha, né? Força não tinha, né? Fraca. É, aquela luta sempre para melhorar. Aí tinha um motor de vata para picar pasto, né? E aí ele armava esse motor de vata para a ordem adeira, para tirar leite com o motor, então. Luz, força não tinha. O início difícil, com poucos animais, escassas tecnologias de produção, a ausência de energia elétrica e uma série de dificuldades não impediu as famílias Peter e Figenbaum, assim como tantas outras, como as de Marcos Gerguen, de José Luiz Martins da Silva, de Nácio Zarte, de Vilmar Marcos, de Rodolfo Junqueira, de Anselmo Cayet, de Maurícia Martins e de Eloy Schossler, de prosperarem, de prosseguirem na produção de leite, ovinos, grãos, aves, frutas, suínos e ovinos, entre outros. Aí, com certeza, só foi melhorando. O tempo de Itaquari, não me lembro, foi antes do meu tempo, né? O tempo de Bom Retiro... Se melhorou, mas é uma terva, uma estrela, né? Bom Retiro era bastante. com o agrônomo, e o ganho de Itaquari. Bom Retiro é um município bem grande também, mas depois que o Fazendo Vila Nova se emancipou, essa área toda melhorou muito, se desenvolveu fantasticamente, né? com certeza se tivéssemos ainda com o Bom Retiro, acredito que não teríamos as condições de dar todo esse apoio pro interior da fora, Porque ali é difícil, né? O Fazendo Vila Nova está emancipada, há quanto tempo agora? Feito, né? 27. 27 anos, com certeza foi, foi uma disparada, né? De progresso de produção, né? E o apoio à produção primária, principalmente. É, naquele tempo, eu tinha que pagar pra você trazer uma carguinha de brinta, de sábios, Brinta nem tem que se fala, mas eu tinha a caminheta e pedava de bolha para puxar a bolinha pra cima, né? Hoje em dia, não vou dizer 100, 150%, eu acho 200%. É muito bom, hoje. Evoluiu essa parte também do município, de apoio aos agricultores. E a Ematerna, esse contexto? Essa parte é muito bom. Ajuda um pouco também? Tudo bom. É, empreendedorismo, então, eu acho que é muito importante, acessar, desse crescimento na agricultura, eu acho que é muito importante essa parte. que é muito bom. E aí,